E a ProSoja Mato Grosso lança maior programa de sustentabilidade da produção de grãos. O objetivo é garantir a melhoria contínua em sustentabilidade socioambiental na produção agrícola. O novo programa voltado ao desenvolvimento sustentável vai ser lançado hoje, nesta terça-feira, às 7 horas da noite, em Brasília. Vamos ao vivo então falar com o diretor executivo da ProSoja Mato Grosso, Wellington Andrade. Oi, Wellington, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Bem da Terra. Wellington, começando então sobre esse lançamento bastante aguardado, nesta noite em Brasília. O que vocês buscaram realmente tratar com os produtores, dado que o Estado é o maior Estado produtor de grãos do país e a gente tem os olhos voltados à sustentabilidade também. Como vai funcionar esse programa na prática? Hoje à noite nós estaremos lançando o nosso grande programa, o programa macro sócio ambiental, que representa o novo conceito de sustentabilidade na produção de grãos, não só em Mato Grosso, como no Brasil. Em que pese esse novo conceito de sustentabilidade, nada mais é do que mostrar o que o produtor já faz em campo, em termos de sustentabilidade, não só a nível ambiental, social, como econômico. Estaremos mostrando por meio desse programa o que o produtor já preserva de vegetação nativa nas suas propriedades, o que ele preserva de recursos hídricos. Para se ter uma ideia, em Mato Grosso, 95% das nascentes dentro de propriedades rurais, elas estão preservadas. Além disso, nós também demonstraremos indicadores sociais que o produtor já faz dentro da sua sociedade, onde ele vive. Ou seja, será um grande programa macro sócio ambiental, nada mais do que mostrando o que o produtor já faz dentro de campo. Além, lógico, do compliance que ele já faz, seguindo as legislações ambientais trabalhistas. Exatamente. Quer dizer, é pegar, de fato, esses modelos que já dão certo e reverberar essa situação para outros produtores, como você disse, não vai ficar só restrito ao maior estado produtor de grãos, Mato Grosso, mas também outras lavouras, outras situações e regiões. É isso? É isso. É um programa que nasce no Mato Grosso, mas o ideal é que ele se expanda para toda a produção de grãos no Brasil. Um ponto importante desse programa, que eu tenho que mencionar aqui também, é a questão da descarbonização. Esse programa, com esse programa, através de metodologia científica internacionalmente reconhecida, nós demonstraremos que a produção de grãos no Brasil, ela é carbon free, ela é livre de carbono. Ou seja, nós vamos calcular toda a pegada do carbono e vamos calcular também todo o sequestro de carbono, que é feito não só pela vegetação nativa dentro das propriedades rurais, como aquele sequestro de carbono feito através do plantio direto. Nós já temos certeza que nós temos créditos de carbono gerados pela produção de grãos, mas nós vamos comprovar isso com metodologia científica internacionalmente reconhecida. Isso é muito bom, né? Quando você tem essa chancela internacional também, dá toda essa transparência e garantia, né? Realmente do que tem sido feito em termos de produção sustentável de grãos aqui no Brasil. Agora, quantos produtores vocês já pretendem atingir, né? Novos produtores, você tem um cenário, assim, de quantos já fazem, executam muito bem esse trabalho e quanto vocês pretendem alcançar ainda mais, Wellington? Em Mato Grosso, nós alcançaremos a totalidade praticamente dos nossos produtores, porque hoje o produtor, ele já é legalmente obrigado, né? É a preservar a vegetação nativa e idade. E hoje, todo plantio de soja, de grãos em Mato Grosso e no Brasil, de uma forma geral, ele é feito através do sistema plantio direto. Ou seja, nós vamos simplesmente demonstrar aquilo que o produtor já faz em campo. Preservação ambiental, geração de renda e fomento do desenvolvimento social. Perfeito, né? O tripé é muito interessante, diferenciado e que a gente vem acompanhando, né? Tudo que vem acontecendo aí ao longo dos anos, principalmente nesse momento, nessa fase tão primordial pelo qual o agro vivencia e pelo qual o agro ainda vai passar. Agora, falando também na questão, por exemplo, de plano safra, a gente não poderia deixar de destacar que será divulgado hoje, né? Um pouquinho antes do evento de vocês, às quatro e meia da tarde, qual é a expectativa da ProSoja diante desse novo plano? Ontem mesmo foi aprovado, então, a questão das linhas de crédito pelo Conselho Monetário Nacional e o jornal Valor Econômico já apurou, segundo eles, que o plano deve chegar a 250 bilhões de reais, o que seria um volume de recurso aí cerca de 6% maior em relação ao plano anterior. A expectativa da ProSoja diante desse cenário colocado, Wellington? A expectativa é positiva, né? Embora a gente saiba que boa parte desse recurso, às vezes, não é conseguido ser acessado pelo produtor por alguma forma de burocracia de acesso ao crédito, mas a nossa principal demanda como produtor do estado de Mato Grosso, eu acho que do produtor de forma geral no Brasil, é para que haja um incremento do aumento do volume do crédito para construção e ampliação de armazenagem. Mato Grosso, hoje, o Brasil vive um déficit gigantesco de armazém, é para se ter uma ideia, se a gente tivesse uma guerra comercial com a China, como os Estados Unidos tiveram no ano passado, nós teríamos que jogar o nosso alimento fora, porque não teríamos armazém. Então, é imprescindível que haja um aumento do volume de crédito para construção e ampliação de armazenagem com taxa de juros acessíveis e, principalmente, que o acesso a esse crédito para construção de armazenagem seja desburocratizado, principalmente em relação às garantias. É imprescindível que, hoje, o aumento do volume de crédito para armazenagem seja, pelo menos, equiparado ao crédito que é disponibilizado para o Motherfrota, para a maquinária. A maquinária é muito importante na propriedade, mas, hoje, nós temos uma necessidade muito maior dentro de campo, que é o aumento da capacidade de armazenagem. Então, nós esperamos, queremos e pedimos ao Ministério da Agricultura e ao governo que a disponibilização do crédito para armazenagem seja aumentada de forma mais desburocratizada e com acesso de juros mais acessível para o produtor, para que a gente possa mitigar esse déficit de armazenagem que hoje tem dentro das propriedades de grãos. Hoje, em Mato Grosso, esse déficit é de quanto em termos de percentual, Wellington? Hoje, nós temos um déficit de 50% e cada vez mais aumentando, né? Porque a produção de soja e milho em Mato Grosso, ela aumenta ano a ano e a capacidade estática não aumenta na mesma proporção. Nós temos aí capacidade, uma projeção para 2030, feita pelo nosso Instituto Mato Grosso de Agropecuária, de produzir já quase 100 milhões de toneladas de grão entre soja e milho em 2030 e nós precisamos ver o aumento da capacidade estática crescendo na mesma proporção. Se não, cada vez mais vamos ter déficit, cada vez mais o produtor vai ficar refém da sazonalidade de preço, da sazonalidade de frete e das comercializadoras. E o produtor precisa ter essa liberdade para comercializar o seu grão de uma forma que traga mais renda para ele, de uma forma que isso fomente mais o desenvolvimento social da sua propriedade. E para isso, nós precisamos, sim, que o governo nos discute e aumente o volume de crédito para ampliação e construção de armazenagem, principalmente com acesso ao crédito mais desburocratizado. Hoje, para se der ideia, tem disponibilidade de crédito na linha PCA, mas o produtor não consegue acessar esse crédito, porque é tão burocrático o acesso, principalmente em relação às garantias, que sobra crédito é disponível no mercado. Precisamos do aumento do volume de crédito e que o acesso ao crédito seja desburocratizado. Perfeito, então. Muitíssimo obrigada, viu, Wellington, pela entrevista de hoje. Faço convite aí, mais uma vez, para acompanhar, então, esse lançamento desse programa que vai revolucionar, realmente, toda a produção sustentável de grãos nessa noite em Brasília. Fique à vontade. Muito obrigado a todos. Fica aqui o convite para todos, hoje, às sete e meia da noite, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Meliar Brasil 21. Todos estão convidados para esse grande evento, que vai ser o lançamento do nosso programa macro-socio ambiental. Obrigada. Um excelente dia para você. E, claro, a gente se fala em outras oportunidades. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado.